Senhor, esta oração que te dirigimos neste último dia do nosso abençoado encontro é tomada da tua palavra da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e seguinte. Senhor, ajuda-nos a tomar consciência e por isso nós queremos te agradecer porque o teu ser, o teu agir é maior, mais amplo do que o nosso modo de pensar e de agir. Antes que tu falasse com Abraão, já tinha o teu projeto, suma calçaico, já espalhado e semeado entre os povos da terra. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu nele, no seu projeto de vida em abundância, antes da fundação do mundo. Para o louvor de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Senhor. Nós estamos aqui no sétimo encontro, não só para te agradecer. Estamos aqui, Senhor, que damos graça, mas também te pedimos a força do teu espírito. Porque saindo daqui, Senhor, voltando para nossos países, nossas aldeias, nós saímos com uma missão. Então, tu nos faz participar do teu projeto de vida. Tu nos chama e diz, ida no mundo inteiro, diga para todo mundo qual é o sonho de Deus. E não só o sonho de Deus, porque Deus viu que nós éramos tão fracos para recuperar este sonho que tinha sido quebrado e desceu para caminhar conosco. Confiamos na tua força, tu está no meio de nós, sempre estiveste, estiveste perto de nossos pueblos. Senhor, agora derrama teu espírito para que a gente seja enviado neste dia de hoje para realizar o sonho dos nossos antepassados, o sonho que Deus tinha em seu coração e na sua cabeça antes da criação do mundo. Amém! Amém!